Eita, é hora do show. Vantagem regressiva. Cara, não... Cuidado, cuidado com essas coisas que vocês vão clicar aí no meio da apresentação. Senão, estraga um trailer. Estraga um react. Começou. É hora do show. Vem, Dragon's Dogma 2. Eita, já começou. Mega Man. Eita, já começou com a clássica, hein? Capcom, melhor empresa. Olá, pessoal. Bem-vindo ao show da Capcom, onde vamos compartilhar novos vídeos no nosso próximo jogo. Nós temos algumas surpresas em casa e espero que vocês tenham gostado do show. Vamos começar. Começamos com o brabo. Começamos com o brabo. Vem, Sunbreak. Eu sou Marioso Tsujimoto, produtor da série Monster Hunter. Obrigado por se inscrever no nosso canal. Estamos animados por trazer a mais de informações sobre o Sunbreak. Que finalmente será lançado no fim deste mês. Para se divertir, nós temos um novo trailer para mostrar para vocês. Novo trailer, hein? Novo trailer. Vamos ver. Vamos ver. World Premiere. Eita, que coisa linda, mano. Caraca, essa área do mapa aí. Costeira, mano. Uma área costeira, mano. Temos uma área costeira, mano. Será que Lagiacros... Olha o Espinas, mano. Ah, moleque. Esse bicho vai ser bravo demais, velho. Olha o tamanho dele, velho. Wow, um Turf War. Moleque. Nossa, essa luta vai ser muito boa, mano. Destrução, Subte. Que delícia, velho. Olha os dois, mano. Estão começando a lutar. Asta... Vários... Eita, Oh, Turf War, velho. Exopção em Astaucity. Variante da Racknacadack. De explosão, mano. Como você gostou disso? Você é o que você disse, mas eu não sei. Agora, você também pode fazer isso, bom Elder. O que você disse? Faltem-se em frente. Olha aí, mano. Meu Deus. Nossa, mano. Capcom destruindo com esse trailer. Meu coração, mano. Nossa. Meu Deus. Sunbreak virando o jogo, velho. Agora, vocês vão fazer os detalhes, hein? Caraca. Primeiro, deixe-me introduzir um local de volta. A área de Junko, que começou na segunda geração de games Monster Hunter, está de volta, em Sunbreak. Você vai ver que a aparência da Junko muda ao tempo. É uma área de nostalgia que tantos caçadores e novos jogadores estão certos de gostar. E, claro, nós mudamos a Junko com novos elementos e vida endêmica específicamente para sua volta em Sunbreak. Os fãs antigos podem olhar para explorar as ruínas devastadoras ao redor da área costal. Cara, se tem mapa single... Pode ser que tenha outros mapas, hein? Da série Monster Hunter Frontier vem Espinas. Espinas? Significa espinhas em espanhol. Normalmente, Espinas gostam de uma vida quieta e dorme tranquilo. Mas, quando se senta de medo perto, ele explora em uma rampagem violenta. Mesmo que ele possa parecer docil, Espinas é uma natureza que pode ser extremamente perigosa. O monstro do monstro do Monster Hunter 4, Gormagala, está de volta. Gormagala é um criatório sem lento, com escolas e membranas mentais sensíveis, usados para sentir a presença do rei. Nossa Senhora! Como a sensibilidade de Gormagala aumenta, os dois homens mudam de forma e entra no estado de frenzio. Enquanto em um estado de frenzio, ele fica tão poderoso que a terra dentro começa a romper. Daimyo Hermitau, Pirihaknakadakis, variantes. Além disso, o trailer também mostra o Daimyo Hermitauk, e a sub-species Pyro-Raknakadaki, que adiciona elementos explosivos, faz seu deputado. Há ainda mais monstros que ainda estão revelados, então estivem atingidos para mais anúncias de Sunbreak no futuro. Há uma coisa mais que eu quero compartilhar com vocês, então por favor vejam o próximo vídeo. É a demo! Aê! Falei! Retorno da Região Misteriosa. Passe o monstro de Sunbreak. Mate um Astalos. Estudado Especialista. Mate um Tetroneodon. Mate um Grande Izushi. Emissões de Treinamento. Montar no Set. Básico mudar de habilidade de troca. Inovação. Mavos ataques de Estrela da Férrea. Tente uma missão. Mate Malzeno? Fudeu! Amanhã! Uma demo gratuita para o Moncadu Rise. Eu pensei que ia ser agora. A demo será disponível para download, como mostrado. no local de Jungle. No local de Jungle, apresentado hoje. Você será capaz de me lascar o Astalos. O sistema de Switch Swap e o novos Atacos de Silkbind serão disponíveis para jogar. No local de Jungle. Teremos algumas questões de tutorial disponíveis para os novos jogadores. Caraca! Velho! Teremos alguns questões de tutorial disponíveis para os novos jogadores. Depois de maestrar os básicos, você estará prontos de outros monstros na demo para testar suas habilidades. Para melhor recursos, uma questões de avanças também estará disponíveis, onde você pode tomar uma versão extra desafiante do monstro de Sunbreak, Malzeno. A demo apoia o multiplayer para mais de 4 jogadores. E não há limites para o número de vezes que você pode tentar questões. Para conseguir um gostoso da demo de Sunbreak com este demo, você pode downloadá-lo da Nintendo eShop e Steam Store. Também gostaríamos que vocês tenham duas coisas em mente. quando acharem o Monster Hunter Rise Sunbreak. Então, você poderá aproveitar todos os conteúdos adiores. Seguindo o lançamento de Sunbreak, nós vamos lançar um número de atualizações. Por favor, aproveite este vídeo rápido sobre o que está no caminho. Oh... Mano! Mano! Que lindo, velho! Essa cena, velho! Olha essa cena, velho! Nargacuga, Luzente, agosto! Cara, teremos o roadmap para o ano de 2022. Também vamos adicionar a Lucent Nargacuga. Este monstro será parte da primeira armadura de título para ir para o site. Além da Lucent Nargacuga, também vamos adicionar uma nova área. Uma área icônica, Forlorn Arena. Para os próximos vídeos de título, nós planejamos incluir outros monstros. Os caras estão fazendo o que a gente queria, velho. O segundo título é planejado para um lançamento de 2022. O terceiro título vai vir no vinter de 2022. E mais vão vir em 2023. Cada título vai incluir outros monstros e outros elementos. Espero que vocês possam ver. Monster Hunter Rise Sunbreak vai ser lançado em junho de 30 de 2022. Fiquei feliz, velho. Estou no hype. Os pre-orders digital para Sunbreak estão disponíveis no Nintendo Switch e Steam. Os pre-orders também recebem um especial bônus de Palamute e Palacan. Pessoal, as novas áreas estão muito boas. Monstros excelentes, velho. Nossa, Sunbreak vai dar a volta por cima, mano. Por favor, visite o site oficial e seguirem as redes sociais de Monster Hunter para mais informações. E aí, pessoal. Gostaram assim como eu gostei? Deixe aí o comentário. Quero muito saber o feedback de vocês. Agora vamos para os próximos jogos.